Ninguém olha pro centro do país E a gente vai tentando ser feliz É aqui no centro-oeste brasileiro Toma nota! Toma nota! Toma nota! Toma nota! Toma nota! Pra mim, o Jair de Nova Esperança foi o que me criou, né? É um sentimento de muito amor pelo bairro mesmo. Representa uma importância que a gente não vê em outros lugares. Era um bairro que era muito politizado, muito popular. Nova Esperança é o ícone da conquista da terra da moradia no Brasil. A história, a gente constrói a história. Todos nós fazemos parte da história, né? E ela não pode morrer. Uma das particularidades da ocupação aqui do Nova Esperança foi que ele foi ocupado totalmente por pessoas que estavam necessitadas de um lugar pra morar. E a maioria dessas pessoas eram oriundas do interior, oriundas da roça, né? Que a gente falava. O interior, a roça, né? O sertão, ele estava sendo tomado pelas máquinas. O homem estava sendo substituído pelas máquinas. E não tinha mais lugar pro homem no campo. E ele vinha pra cidade. Ele vinha com uma esperança, né? De emprego, de casa própria. E chegando aqui, ele deparava uma situação totalmente diferente. Porque a cidade também não estava preparada pra receber o fluxo de pessoas que chegavam nessa época. E chegando aqui, eles não encontravam lugar pra morar. E é onde eles iam ou pra debaixo das pontes, ou uma outra situação que, né? Totalmente dependente da moradia. E foram essas pessoas que ocuparam essa área aqui do Jardim Nova Esperança. Na realidade, isso aqui era um lixão. Era um terreno abandonado que jogava tudo quanto é coisa das cidades jogavam aqui. Então, a fazenda... Mas quando a gente entrou, a gente já descobriu que era um... Chamava-se Fazenda Caveiras. Era um pedaço de chão de 26 alqueires. Localizada na região noroeste de Goiânia. Uma fazenda muito grande. E que ela não tinha, assim, uma produtividade. Era uma fazenda que estava meio, vamos dizer, não vou dizer abandonada, mas estava meio desdeixada. Quando a gente chegou aqui, a gente encontrou só um terreno aqui com muita gente precisando, sabe? Só que, como a gente precisava também, aí a gente começou a lutar pela questão da moradia mesmo. E aqui começou bem, assim, com duas pessoas conversando aí na caveirinha. João Paulo e José Ari. Acho que era mais ou menos o nome deles. Eles eram dois moradores aqui da região e eles pagavam aluguel. Mas só que pagavam quando podiam, né? E geralmente, nessa época, eles não estavam podendo pagar aluguel. E eles tinham o hábito de encontrar aqui nessa área, que era uma área que não tinha, era só mato. Eles iam caçar passarinhos aqui. E um dia eles estavam conversando e falando sobre a situação de não poder pagar o aluguel. De repente, um deles sugeriu, falou, e se a gente fizesse um barracão aqui no meio desse mato aqui, ninguém ia achar a gente, né? Aí ele falou, é mesmo, né? Vamos, isso foi o que eles falaram pra gente, né? E não foi uma história que a gente ouviu de outra pessoa, não. Foi deles mesmo. E eles resolveram fazer um barracão no meio do mato. No meio mesmo, pra ninguém ver. E arrumaram, fizeram uma tenda, né? Trouxeram a mudancinha deles pra cá. Só que, assim, eu não sei se foi determinado por Deus, mas alguém viu, né? Alguém viu eles irem pra cá e achou por bem vir também. Essa ideia não ficou só com eles. Logo, alguém que viu, falou, opa, ali, invadiram ali, nós vamos pegar também um pedaço. E aconteceu que foi dentro de pouco prazo, isso aqui tava tudo tomado. Mas foi dentro de pouco prazo também, os olhos grandes dos empresários viram que essa terra tinha um valor. E aí partiram pra atacar, pra tirar. Sofremos ataques de vários modos, pelo poder público, pela iniciativa privada, que às vezes chegava pressionando, querendo, alegando ser donos, mas era mentira, né? Não comprovava a legalidade de documentos. Havia documentos falsos. Então foi uma luta muito grande. Não tinha ruas abertas, não tinha, nós não tínhamos nada, né? Então, a associação, ela teria um papel fundamental, primeiro, de mobilizar o povo no processo de resistência. E, em segundo lugar, nós precisamos ver como é que, a partir do momento em que nós resistimos pra ficar, como é que se daria, então, o processo de organização na reconstrução desse setor. Porque as autoridades não queriam urbanizar, não queriam trazer nenhum tipo de benefício. E aí a gente começou, então, a partir da primeira eleição da associação, nós começamos a organizar os boletins. Eu ficava mais pra parte de redação de textos e ilustrações, feito com extensio, né? Que era um processo bem artesanal. Com esses comunicados, nós, então, passávamos a dar informações do que estava acontecendo de amplo geral e associar essa luta que estava tendo aqui pelo direito de morar e viver com outras lutas que, naquele momento, também estavam acontecendo. Na época, estava acontecendo o confronto lá nas Malvinas, na Nicarágua. E como era muito parecido o confronto de lá com o que a gente estava vivendo aqui, também foi chamado de Malvinas e Nicarágua. Isso era o nome que as pessoas colocavam aqui. A ocupação aqui, ela se deu, ela começou em julho. Dois meses passou sem nenhum problema. No mês de setembro, porém, descobriram a invasão, porque já estava muito grande, já estava a área, já estava muito cheia. E, não sei, porque as autoridades perceberam que a área era uma área boa, né? Que era um local que o pobre não podia ficar, né? E aí começaram as perseguições. O primeiro confronto que houve foi um grupo de pessoas que veio aqui falando que eram os donos da terra, ia convocando os moradores, levando ele para um determinado local e obrigando-os a assinar um documento. Esse documento, ele estava... Lá dizia que a terra tinha dono e que a gente estava desistindo da terra. Acho que umas 80 pessoas, mais ou menos, chegaram a assinar esse documento. Isso aconteceu num dia, porque eles chegaram de surpresa, não deu tempo organizar nada. Aliás, não havia ainda organização nesse dia, né, desse confronto. Quando eles se retiraram, à tarde, para voltar no outro dia, aí as pessoas que tinham assinado ficaram preocupadas e foram consultar outras pessoas. E a gente correu atrás de pessoas que estavam no bairro para ajudar. Inclusive, a Ana Maria Meline, que era uma freira que morava aqui no bairro Capoava, e ela estava ajudando aqui o movimento. E ela orientou, vamos formar uma comissão, vamos nos organizar, porque se alguém, se continuarem assinando esse documento, vai todo mundo perder a terra. E aí, nesse dia, começou a se organizar. Porque a gente, no outro dia foi, quando eles voltaram, o povo já estava, os moradores já estavam organizados para não assinar mais aquele documento. Quando eles chegaram, foram cercados, e a palavra era uma só, ninguém mais vai assinar. Dentro desse contexto aqui, de toda essa luta pela moradia no Jardim Nova Esperança, além da associação de moradores, nós tínhamos as reuniões com o atual prefeito, né, da época, que índio do Brasil, a Tiaga, era o prefeito. Então, nós conversávamos com ele, levava as reivindicações, fazia baixo assinado. Porque a gente já estava enfrentando a má vontade das autoridades. E se a gente não se organizasse dentro da área, o que ia acontecer é que a gente ia morar num local totalmente malocado mesmo, né, como foi a primeira conversa que o índio, a Tiaga, que era o prefeito da época, que falou para a gente, que ele ia deixar isso aqui virar uma favela. Até que 4 de outubro de 79, 1979, eles vieram com a polícia para fazer a desapropriação. Vieram muitos e muitos carros de polícia, com cachorros, para tirar, fazer uma desocupação mesmo, né, com as pessoas. E aí a gente pensava, sabe que agora nós vamos resistir? E a gente não tinha para onde ir. Ou a gente saía daqui e voltar para a mesma situação que a gente se encontrava, que a gente já não estava dando conta, era impossível ficar. E aí a gente enfrentamos. Enfrentamos cachorro de polícia, metramos polícia, derrubou os barracões todos que já tinham. 4 de outubro foi um dia simbólico para nós do Jardim Nossa Esperança. Foi quando, basicamente, foi o dia do fica para nós, depois de tantas lutas com o prefeito na época, governadores, época ainda de ditadura militar, né, abertura ainda em 1979 para 80. Então, muita repressão. Então, houve relatos de pessoas machucadas, né, pelas máquinas, a história de uma criança morta, né, que morreu quando o barraco caiu, a mãe estava trabalhando. Então, a partir desse momento, houve uma... A população goianiense ficou comovida com toda essa história. E acabou as entidades organizadas, na época as entidades ABI, a OAB, a Comissão Justicipais da Arquidiocese, todos os organismos mais organizados daquela época se colocou a favor dos moradores. E isso auxiliou. E daí partimos, então, para essa organização, uma organização mesmo de base, que é a Associação de Moradores, que é os representantes de quadra. À medida que a Prefeitura se negou a fazer todo o traçado e o assentamento dos moradores, o que é que ocorreu? Os moradores decidiram organizar a bagunça, senão ia virar uma favela. Foi um trabalho que foi feito na época, comandado pelo Robinho Martins de Azevedo, João Rodrigues, Maria de Jesus e a dona Geralda Santa Bárbara, que era fazer o trabalho por quarteirões, onde tirava os líderes dos quarteirões e aí começava a fazer a medição das ruas. Então, às vezes, tinha companheiro que estava no meio, afastava, perdia um espaço e acabou chegando na forma que está hoje. As ruas do Jardim Nova Esperança, elas têm significados, porque como se trata de uma ocupação em plena ditadura militar, aqui tem um ditado, quem não conhece a sua história está condenando a repeti-la. Portanto, as ruas do bairro é para lembrar o 4 de outubro de 1979. Então, eu tenho a Rua da União, porque sem a União não se conseguiria, em hipótese nenhuma, conquistar esse espaço de terra. E depois se trata de um jardim, a construção de um jardim. E dentro da perspectiva de uma nova esperança, a nova esperança onde as pessoas sem casa tivessem uma casa para morar, as crianças sem educação tivessem uma escola para estudar, as famílias sem qualificação tivessem um local também para se qualificar profissionalmente. Portanto, as ruas do bairro, elas tendem a ser também uma história viva dessa conquista de 4 de outubro de 1979. Foi quando um grupo de famílias aqui entrou e conquistou esse pedaço de chão. Música 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 A Casa de Reunião Esse chão que agora piso, não posso deixar de lembrar. Desde 1979, foi o marco deste lugar. É a Casa de Reunião, a mãe mestra do pensar. Do alicerce ao telhado, tem história para contar. Tem a mão de Maria Benta, com um balde a carregar, massa para colher de pedreiro, do saudoso Valdemar. Chão que muitos se sentaram para discutir a situação, chão que já foi regado com lágrimas de aflição, chão que já foi testemunho da força da união. Música Tudo que a gente ia fazer era com muita união mesmo. A gente reunia nessa sala aqui, nessa casa aqui de reunião. E aqui a gente reunia e decidia em assembleia. Tudo era decidido em assembleia. Na época o Robinho era vivo e ele que era tipo um coordenador, sabe? Ele que fazia parte da associação e tudo que a gente fazia era decidido em assembleia. Com os moradores, com todos os moradores que existiam. Que tinha uma participação em massa mesmo, todo mundo. E o pessoal acreditava muito assim na gente, sabe? No Robinho, na Geralda, na Maria, no Edmar. E aí a gente conseguiu muita coisa através mesmo da união. O Robinho, a gente fala dele até muito emocionante. Conheci o Robinho aqui no final de 79, 80. Ele, na época, barbudo. Para quem era revolucionário na época tinha que usar barba, cabelo grande, usar embornal e chinelo havaiana. Que é o que ele usava na época, né? Então o Robinho, ele tinha um poder de aglutinação como a gente via poucos nas pessoas. Para ele não existia adversário. Ia lá, conversava, negociava. Era tudo no diálogo. Reunião para ele tinha horário de começar, não tinha horário de terminar. Mas enquanto não entrasse num consenso, não terminava. E o Robinho Martins era estudante de agronomia. E aí fez um, elaborou um projeto de abrir as ruas. E com essa comissão, fomos mais tarde, demarcando os lotes e abrindo as ruas. Então vários barracos foram derrubados, mas ninguém ficava insatisfeito, porque já marcava ali, tirava ali, mas já tinha o local da pessoa para ir novamente. Então foi uma estrutura que foi elaborada dessa forma. A infraestrutura, primeiro, não tinha energia, não tinha nada. Era um terreno que foi aberto. Mas ele conseguia tudo o que ele queria dentro do Jardim Nova Esperança. Obviamente, por ser uma pessoa marcante, de personalidade muito forte, acabava, tem muitas pessoas que viam nele um vilão. Por quê? Porque é o tipo, a forma, mas se não fosse naquele momento dessa maneira, não teria. Uma pessoa que não precisava estar aqui na época, a família dele tinha bens e tudo, da mesma forma da Geralda. A Geralda mentiu para a família que estava morando na Capuava com as Fleira, e não estava indo nem para a Universidade Federal. Na realidade, ela estava morando dentro da Nova Esperança, tinha conhecido o Robinho aqui dentro e já estava morando junto. Nem a família, nem de um dos dois sabiam dessa situação. Mas num fato marcante com o Robinho, foi, se não me engano, em 81, 82, houve um estrupo dentro da casa de reunião no Jardim Nova Esperança. Então, muitas das pessoas não queriam nem passar próximo à casa de reunião naquele período, porque as pessoas passaram a ter medo, até aquele outro. O Robinho fez questão, casou em 81, 82, e foi morar dentro da casa de reunião para poder acabar com essa questão que a população tinha criado. Ele morou dentro da sede da associação, lá, teve a sua filha, a Ana Paula, que hoje é uma psicóloga, e ele foi tão marcante que ele falou assim, olha, eu amo tanto, gosto tanto do Jardim Nova Esperança, que a minha primeira filha não vai receber o nome do pai nem da mãe. A Ana Paula, chama Ana Paula Jardim, em homenagem ao Jardim Nova Esperança. Bom, aí, conhecendo o Robinho, nós casamos aqui, casamos aqui na sede da associação, na chamada casa de reunião, né? Depois de casado, que dividiu todos os lotes, aí a Nova Esperança inteira se reuniu e falou, vocês não vão embora, vocês têm casa? Aí nós falamos, não, casa nossa não, tem dos pais. Não, não tem sentido, vocês vão morar aqui, vocês querem morar aqui? Não queremos. Então tem um lote que nós reservamos para vocês. Essa vida nossa, nós temos ela como um teatro da vida, né? E nós fizemos um, juntamos essas pessoas, por exemplo, Jardim José dos Santos, Maria de Jesus, Edmar Joaquim, que é meu irmão, eu, e contamos a história do bairro retratada em teatro. Os teatros foram, assim, um meio de comunicação muito grande, porque a gente passava as nossas mensagens através de peças de teatro. Tinha um grupo, foi formado um primeiro grupo de teatro, e desse grupo foram formados mais uns três ou quatro grupos de teatro no setor. E esses grupos todos trabalhavam com, trabalhavam em cima do que estava acontecendo, do contexto da história, né? Então a gente passava as nossas mensagens através dos grupos de teatros. Esse teatro a gente falava sobre a tomada da terra mesmo, sabe? A gente queria conscientizar o pessoal de que era muito importante isso, e de que o pessoal todo tinha de lutar por isso, que todos precisavam disso. Então a gente começou fazendo, fez um teatro assim, tipo assim, falando sobre como que era a repressão, como que era o poder público na época, e como que era a necessidade da moradia. E aí a gente fez, quem escreveu esse teatro foi a Maria de Jesus, uma que já escreveu dois livros, que já lançou dois livros da história, né? E a gente fez e passou isso para o pessoal através de um teatro, feito aqui mesmo, na Associação de Moradores. A pintura surgiu da necessidade, assim, primeiro havia necessidade de manter viva essa memória, né? De que forma? A Maria escrevendo, que ela começou a escrever, e eu comecei a ilustrar os livros, né? A história, a trajetória do Nova Esperança, ela escreveu, começou a contar em versos. E eu montei esse caderno, que era um pequeno caderno, contando a trajetória de dez anos. E a gente sentiu a necessidade de contar de outra forma, né? Essa é a história. Então, eu falei, vamos fazer em forma de pintura. Eu tinha visto umas pinturas no Mato Grosso, na Praia Lazida de São Félix, feita por um padre espanhol, que fez muitas pinturas em igrejas no Brasil, e eu fui para acompanhar uma pintura lá em Ribeirão Bonito, no Mato Grosso. E achei muito interessante o processo, como ele trabalhou, e trouxe para cá o processo. E fiz a proposta, e nós fizemos esse mural contando a trajetória do Nova Esperança, com algumas imagens, né? Pegando cenas reais de fotografia, de uma pesquisa de fotos que nós fizemos, e a partir dessa pesquisa de fotos, nós criamos esse mural, que está aqui até hoje. Como profissional, como professor, toda a consciência crítica que eu tenho, em relação até ao que eu faço às artes, né? Porque eu trabalho com artes visuais, então, assim, tudo isso, todo o processo de crítico meu, se deu aqui dentro. Aqui se experimentou a cultura popular, a música popular, a arte, a pintura, ou seja, aqui é um celeiro de lideranças e de artistas também, nessa região. Vem, companheiros, vamos para a linha de frente. Vem, companheiros, vamos para a linha de frente. Nós somos trabalhadores, somos de raça valente. A força da nossa classe vai mexer com muita gente. A nossa classe é de um povo sofrido, que viveu sempre oprimido, sem direito de falar. Porém, agora, só se vê na voz do povo, é construir um mundo novo para a vida melhorar. Vem, companheiros, tome cuidado com muita gente que diz que está do nosso lado e que vai nos ajudar. Essas pessoas são de níveis diferentes. Estão botando um pano quente para as coisas não mudarem. Vem, companheiros, vamos para a linha de frente. A força da nossa classe vai mexer com muita gente. Nossa união é a nossa melhor estrada. Nossa luta está traçada. Já sabemos onde chegar. Se os poderosos começarem a nos perseguir, pode pegar um aqui, mas surge sem em outro lugar. Vem, companheiros, vamos para a linha de frente. A força da nossa classe vai mexer com muita gente. A primeira grande transformação que o bairro passou, de 1979, aí vamos pegar para 1982, é que a gente já tivemos energia, né? Que é uma coisa que todo ser humano necessita. Então, foi uma grande transformação. Já tivemos aquilo com, soltamos caixa de foguete, fizemos grande festa, fizemos um jantar no galpão que era chamado da casa de reunião ali, que era onde a gente se reunia. Então, para comemorar isso, aí de 82 até 86, nós já tivemos a conquista da nossa escola, que nós vivíamos fazendo, nós tínhamos uma escolinha que a gente estava construindo, com a própria Associação dos Moradores, com recursos do próprio povo, que ali levava um tijolo, areia, e foi fazendo. E foi derrubado várias vezes também, pelo poder público também. E aí, a gente já conseguimos desapropriar aquele terreno ali, que o governo já conseguiu desapropriar, e está lá, estabelecer ali a nossa escola estadual e municipal ali. Também é uma grande conquista, a educação para o bairro, né? Para os nossos filhos, para nós mesmos, que muitos aqui estudaram ali, na própria escola do bairro. Então, é uma grande conquista, uma grande transformação, que já demos um passo muito maior. Quando nós viemos para o Nova Esperança, e eu passei num concurso na Universidade Católica, os jovens daqui tinham vergonha de dizer que moravam nesse bairro. E pelo fato de estarmos dentro da instituição e construirmos essa relação, essa coisa foi desmitificando, foi sendo superada, e hoje nós estamos numa região onde, em termos de metro quadrado, é um dos mais caros do município de Goiânia. Até a própria autoestima foi se fortalecendo. As pessoas não se sentem mais envergonhadas de morarem, ou de residirem no Jardim de Nova Esperança, ou em qualquer outro bairro que é circunvizinho do Nova Esperança. Muitas famílias que moravam no Cândido de Moraes, no setor Sanso Bom, tinham vergonha de dizer que eram vizinhos do Jardim de Nova Esperança, porque diziam que era uma ocupação de bandidos, de sem-terras, de desocupados, de malandros, de geradores de cola, de traficantes, e assim por diante. O Jardim de Nova Esperança, nesses mais de 30 anos, estão caminhando para o trigésimo terceiro aniversário, eu acho que ela criou uma identidade, acho que conseguiu um respeito nesse período, depois de todas as lutas, depois de todos os problemas, se consolidou como um bairro de fato, como qualquer outro bairro da cidade de Goiânia tem seus problemas, como qualquer outro, mas eu vejo assim, o Jardim de Nova Esperança, ele acabou sendo o fomentador de uma economia de uma região, região noroeste. O bairro de Nova Esperança é um setor onde você pode chegar a 4 horas da manhã, que vai ter movimento na rua, não é um setor assim, afastado do centro, é um setor que você pode vir, que você vai ser bem recebido, porque aqui tem várias tribos, várias etnias, né, assim dizendo, tem a galera do rock, do rap, você vai chegar, então você sempre vai ser bem recebido, porque até mesmo essas pessoas que estão aqui, nem sempre estão daqui, elas vieram, foram bem recebidas, e elas têm isso para poder estar recebendo as próximas pessoas que estão chegando também. Nós temos cerca de 30 mil moradores, segundo o último levantamento do censo que foi feito. É um bairro hoje que, igual eu falei para você, nós temos um comércio muito forte. Se você chegasse no Jardim de Nova Esperança hoje, na minha casa, e falasse assim, vamos na feira, a feira do Jardim de Nova Esperança hoje é a terceira maior feira de Goiânia, de bairros, é a terceira maior feira de Goiânia, feira pública, ela se encontra de tudo na feira, desde a carne de porco até uma roupa para se vestir, um calçado. Eu diria que as principais dificuldades não é só do Jardim de Nova Esperança, não, mas de todas as outras. Aqui nós temos um grande problema em termos de infraestrutura, nós não temos rede de esgoto. Então, isso compromete até a própria saúde pública, a qualidade de vida, algumas doenças que podem até ser contraídas a partir da falta dessa infraestrutura. Eu diria que hoje nós necessitamos, no bairro, de fortalecer as relações entre as vizinhanças, que as vizinhanças acreditem mais. Nós temos que estar fortalecendo aqui trabalhos com a nossa juventude. Hoje, a droga, ela está se proliferando, está praticamente enraizando na maioria dos nossos jovens. Vários jovens estão se tornando dependentes. Eu penso que são desafios. E esses desafios não é só do Jardim de Nova Esperança, são de outras localidades também, não só de Goiânia, como também do Brasil e do mundo. As pessoas que a gente às vezes conversa aí, que às vezes conversa, e o povo acha mais aqui que é perigoso. Um bairro muito bom, mas perigoso demais, né? Porque é muita bandidagem, é ladrão toda hora aqui, sem ficar esperto aqui, nego assalta no meio da rua aí. Mas é bom que o fluxo de gente aqui é grande. Mas sempre onde tem fluxo de gente, o problema de marginal é constante também, né? Hoje o Jardim de Nova Esperança tem as mesmas violências, eu ainda até citei para eles ainda. Falei assim, olha, eu não tenho coragem de encostar o meu carro oito horas da noite no centro da cidade e sair andando nela tranquilamente. E no Jardim de Nova Esperança eu tenho coragem tranquilamente de encostar o meu carro em qualquer lugar no bairro e andar com ele. O Jardim de Nova Esperança tem todas as qualidades de um bairro, tem todos os defeitos que um bairro em Goiânia tem também. Tem a marginalização que tem em qualquer bairro, isso é normal. tem pontos de droga, tem pontos de lazer, tem em qualquer bairro. O bairro Jardim de Nova Esperança, ele é um bairro marginalizado, mas é um bairro também que tem tudo. Hoje o Jardim de Nova Esperança, você não precisa sair dele em lugar nenhum. Você pode, eu tenho coragem de tranquilamente pegar um amigo meu e andar aqui no Jardim de Nova Esperança com ele passeando à noite, que eu não tenho problema nenhum. E não tenho coragem de andar no centro da cidade. Para mim, o Jardim de Nova Esperança é muita coisa. coisa assim, que eu pude aqui estar aqui nesse setor na época que ele era chão, que era terra, né, quando chovia, enchia de lama. Então assim, para mim representa muita coisa, a evolução desse setor. Pô, assim, hoje, os jovens que estão aqui hoje, que tem pouco tempo, dos 10 anos para cá, que não teve aqui antes, hoje eu olho isso aqui, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui eu sou apaixonado por essa região, eu sou realmente apaixonado por esse povo dessa região. Eu queria que mais gente pudesse experimentar no meu setor. Essa é rapidinha, é só para aquecer. Um beijo para as mina e abraços, mano aí. Estão todos preparados, o baile vai começar, tem polícia, tem bandido aí na rua desfilar. Pega lá de cima, do Alec Chop, desce a avenida e segue o holofote. É bem na rotatória, tu vai ver a boate, é bem de frente o copo aí, ninguém perde viagem. Muita gente bonita e muita diversão, praça da paz, pista de skate, feirinha e futebol. Tem o presuntinho e o mais bi, o Aurora Vitaminas e o Harika ali. Não esquece o Mangueirão e o Burris lá na praça, breja à vontade e a galera no embasso. É 19 de sábado aí, só para aquecer. Toma aquela ducha esperta, pega beca, bora aí. Região Noroeste, bora aí. Está dominado tudo nosso, a intenção é curtir. Região Noroeste, bora aí. Sem treta, nós é da paz, vamos terminar isso aqui. A gente se sente em casa quando é assim, a gente se sente família mesmo, conhece todo mundo, tem vínculo, tem contatos. Trabalho na rua, sou conhecido por, desde os menininhos pequenos, até os adultos, que eu dou aula para os meninos no Secron, então assim, você cria um vínculo especial. E a gente tem muito disso aqui, como se fosse de família. Porque é um setor que cresce, que se expande, o seu polo comercial cresce, tem essa avenida principal aqui no bairro, que cresceu muito, que trouxe divisas para a região Noroeste, que possibilitou que outras partes da região se expandissem a partir disso, desse crescimento do comércio aqui, mas não deixou de assistir. O jovem com a praça, o cidadão com a praça, com a praça de skate, com a praça de lazer, que possibilita essa feira aqui toda quinta. Eu nasci aqui, as pessoas que eu conheço são daqui, todos os meus amigos, tenho boas referências do Nova Esperança para fora, através da cultura, através do esporte. A juventude joga bola, agora tem o lazer no basquete, tem a galera do skate, tem a galera do break. Só queria deixar que eu apresento para vocês, Cândida de Moraes Santos Dumont, chaginar a esperança da nossa comunidade. A gente constrói a história, todos nós fazemos parte da história, e ela não pode morrer. Então, enquanto tiver uma pessoa que conhecer a história, essa história vai sobreviver. E é essa juventude que vai fazer com que a história sobreviva, porque é deles, os filhos deles vão ter que saber que aconteceu alguma coisa aqui. E se eles não souberem, como eles vão passar para frente? Então, é importante que eles perpetuem essa história. Esse bairro foi sonhado, foi planejado, e a gente quer muito bem aqui, muito bem mesmo. A gente gosta muito do bairro, muito. Foi muito popular, foi uma referência também, até mundial, sabe? Foi um bairro que fez a gente sofrer muito, mas que a gente também foi muito feliz aqui, sabe? Foi muito feliz. Na questão da moradia, foi de fundamental importância, e na questão da organização. Porque, para percebermos, que não é porque as pessoas têm um poder aquisitivo menor ou baixo, que não dão conta de se organizar. Elas podem ter claro na mente o que elas têm direito. E aqui foi, assim, de fundamental importância, essa luta para que os moradores aqui até então pudessem saber e acreditar no seu potencial. E, para mim, é muito importante saber que nós podemos travar uma luta sem necessidade de haver guerra. A nossa luta aqui, nós tivemos condições de aprender a conversar. E isso é de fundamental importância. E dentro aqui, Nova Esperança para a Goiânia, o que ocorreu na questão mudou totalmente a trajetória de moradia em Goiânia. Isso proporcionou, houve uma reflexão muito grande com essa questão da moradia. E Goiânia nunca mais foi a mesma depois do Jardim dos Pesos. Somos moradores neste lugar, que virou Jardim de Nova Esperança. Somos construtores da luta e da paz, vamos até o fim, que a fé tudo alcança. Na luta e da paz, somos defensores dos nossos direitos, e a união nos traz. Deus não é tudo efeito dos nossos opressores, nem há mais tratores, mas queremos paz. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. Pra conseguir a liberdade, é preciso acabar com a exploração. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. O mundo avança na nova esperança, a vitória é sua. Tchau.